O que é uma equação de segundo grau? Então, vamos lá, pessoal. Identifique as equações do segundo grau com uma variável ax² mais bx mais c igual a zero. Escrever nesse seu caderno sim e não ao lado de cada equação. Ou seja, se tivermos uma equação do segundo grau, a gente vai marcar sim do lado das equações. Se não tivermos, vamos marcar que não, beleza? A fórmula geral para a equação do segundo grau é essa fórmula aqui, ax² mais bx mais c igual a zero. Mas podemos ter fórmulas de equação do segundo grau um pouco diferente dessa daí. Pois é, esse aqui é um tipo básico de equação do segundo grau quando a gente tem uma equação do segundo grau do tipo completa. Mas existem equações do segundo grau do tipo incompleta também, tá bom, pessoal? Essa aqui é do tipo completa, mas podem existir do tipo incompleta, que é quando ou c ou b são iguais a zero. Ou quando c e b são iguais a zero, tá bom? E também vai ser equação do segundo grau. Vamos lá, vamos olhar aqui os nossos exercícios, nossas equações e ver qual é e qual não é a equação do segundo grau. Aqui eu tenho um termo elevado ao quadrado. Eu tenho um número multiplicado pelo mesmo termo aqui, pela mesma incógnita, tá? Não elevado ao quadrado, mas elevado à primeira potência. Logo, aqui eu tenho o a e aqui eu tenho o b. E aqui eu tenho apenas um número, ou seja, eu tenho o c. Então, aqui meus três coeficientes, o coeficiente a, o b e o c. Se eu tenho os três coeficientes se igualando a zero aqui, eu tenho uma equação do segundo grau do tipo completa. Então, sim, isso é uma equação de segundo grau. Aqui embaixo eu tenho um número multiplicando por uma incógnita ao quadrado, beleza? Esse vai ser o meu a. Eu tenho um número multiplicando pela minha incógnita elevada à primeira potência. Esse aqui é meu b. E eu tenho apenas um número aqui, que vai ser o meu c. Tenho todos os meus coeficientes se igualando a zero aqui, beleza? Se eu tenho esses coeficientes se igualando a zero, eu tenho uma equação do segundo grau, assim como a de cima, do tipo completa, beleza? Agora eu tenho o v², beleza? Seria como se fosse meu a. 6 multiplicado por v é o meu b, que é o meu número multiplicado por minha incógnita. E eu tenho um número aqui, que é só o 12, né? E é o meu c. Eu tenho... sempre eu tenho que ter isso, pessoal. O número, na verdade, não precisa... Eu tenho que ter uma incógnita elevada ao quadrado. Eu preciso ter isso para ter uma equação de segundo grau, tá? O que vem depois não é tão importante, mas eu tenho que ter uma incógnita elevada ao quadrado. Preciso disso. Aqui eu tenho o b, né? E tenho o c também, o que quer dizer que eu tenho uma equação do segundo grau do tipo completa. Mas não é isso que o exercício pede. Ele só pede para você falar se é ou se não é uma equação do segundo grau. Nesse caso, é também. Então, eu vou marcar aqui sim, beleza? Aqui embaixo, eu tenho menos 4 multiplicado por m². Eu tenho aqui um termo que está elevado ao quadrado, o que significa que é uma equação de segundo grau. Basicamente, olhei que tem um termo elevado ao quadrado. Não existe nenhuma outra incógnita elevada a uma potência maior do que 2. Por exemplo, aqui eu não estou elevando a 3, ó. Eu não estou elevando a 3, estou elevando a 1. Não aparece nada aqui em cima, a mesma coisa do que tem 1. Se eu não tenho uma potência maior do que o 2, é uma equação de segundo grau, beleza? Então, isso aqui também é uma equação de segundo grau. Claro que esse caso é diferente. Nesse caso, a gente tem menos 4m² menos 0 multiplicado por m e aqui igualando a 0, né? Esse valor aqui, pessoal, é o nosso a. O b que eu tenho aqui, ele vai ser igual a 0, ó. Observem que 0 multiplicado por m é 0. 0 multiplicado por qualquer coisa é 0. Então, eu vou colocar aqui que é 0. O c nem aparece aqui na minha fórmula. Se o c não aparece na fórmula, a gente diz que c também é igual a 0, tá bom? C é igual a 0. Então, pessoal, b e c, nesse caso, os dois são iguais a 0. O que quer dizer o quê? Que eu tenho uma equação do segundo grau do tipo incompleta, tá bom? Incompleta. O exercício não está pedindo para você falar se é completa ou se é incompleta. Ele só pede para a gente dizer se é ou se não é uma equação de segundo grau. Nesse caso, então, sim, é uma equação de segundo grau. Tenho sim, sim, sim e sim. Todas são equações do segundo grau aqui nesse exercício. Beleza? É isso daí, galera. E até a nossa próxima videoaula, resolvendo mais exercícios de equações. Se você gostou dessa videoaula, dá um joinha e inscreva-se em nosso canal. Tchau. Tchau. Tchau.